MOLA E OURO NO DEU 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 O que é que é que é que é isso? MOLAI UNA DEU MOLAI 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 UNA DEU MOLAI 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 UNA DEU ACH ME BATO ACH ME SOULZ BOKI HIN NADEU MOLAI UNA DEU O DEARO POTA BONE AZZA MERO SATI SAITANKO BASA MERO DI MAGORIKOMO UNA CHOI NA MOLAI HERO LA KOMA GANDI HAZAR MA PONI KINNO SOPÇU APLO LAGI SUKOR SANTI SOCHKO KOLA MERO KAALO MERO AAKA BITO DIKCHO PARI SHANKO BAGTO YAT THREE HUMO YATRA MA HARA EKO AAMA THAACHA MERO BABI SHIKO DORLE TAPALA YATANI RATCHA DORLE GHERI RATCHA JABA ANTHEROKO THAMA SAB TAKO DIK KUSHI TAPAIKO AKAMA SATIKO ROOPMA CHALKI RATCHA MO SANE DIKKI SAFALTA KO BOGI SAFALTALE EKLE YAHAN NAO MUCHA KITTYO SAKANNA NE HOKI SANGA SAKO YATLLAI BOKI HINI RATCHU MO LATO AFNO BATO KHALTO KHONME PONI AFNI SATI PODEW TESSE CARAR EKLE YOD DA HUMO MOLAI URO NA DEU MOLAI 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 URO NA DEU EI EI AFNO BATO AFNO SOUDES BOKI HINI NADEU MOLAI URO NA DEU MOLAI 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 URO NA DEU EI EI AFNO BATO AFNO SOUDES BOKI HINI NADEU MOLAI URO NA DEU MOLAI MOLAI AFNO BATO AFNO SOUDES BOKI HINI NADEU MOLAI URO NA DEU MOLAI 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 MOLAI